E minhas amigas, meus amigos, com o prazer quero apresentar a vocês a Maria e a Melissa que vem juntamente com essas lindas criaturinhas passear aqui no Tutti Resort fazendo parte do grupo que saiu de Bragança Paulista na quinta-feira e que vai permanecer aqui até domingo e que temos o prazer de levar a você amiga, você amigo um pouco do que foi esse passeio, do que está sendo essa grande diversão e fala pra gente Maria, o que está achando do passeio, o que está achando do hotel, o que está achando de todas as atividades Olha, muito bom, hotel com uma infraestrutura muito boa, acolhedor, atencioso todos os funcionários muito atenciosos a única coisa que em época de feriado assim a gente está achando um pouco lotado, mas isso faz parte Não, e o gostoso é isso, bastante gente, novas amizades, novos contatos, não é Maria? Justamente, mas o parque é muito bonito, é uma infraestrutura muito boa e o Márcio muito atencioso até não conhecia pessoalmente, estou achando muito bom Melissa, fala um pouquinho pra gente, é a primeira vez que você veio à Olimpia? Segunda vez, mas a primeira elas eram muito pequenas, a gente acabou não aproveitando tanto mas dessa vez, nossa, estão aproveitando muito, muito mesmo o parque, curtindo bastante as atividades aqui do hotel também, teatro, a piscina, enfim, estão curtindo bastante E vocês, o que estão achando da brincadeira, do passeio, de tudo que vocês estão conhecendo agora? Muito legal Gostando de tudo? Sim E o que você mais gostou aqui? A piscina A piscina, está agradável, está gostoso, está tranquilo e está favorável Que legal, e assim que todas as semanas novos grupos se formam, né? E Aninha, fala pra gente Aninha, está gostando do passeio? Estou O que você mais gostou de tudo que você fez até agora? Do parque Do parque, bacana, muitas atrações, muitas emoções por lá? Sim Então, no seu próximo roteiro de viagem, pode incluir Olimpia, aqui no Tuti Resort ou no Termas dos Laranjais O quarto maior parque aquático do planeta, onde você e sua família vão desfrutar de momentos incríveis E a JMC, há 13 anos, realizando sonhos, abrindo as portas do mundo, levando você e sua família para todos os lugares, com prazer, com alegria e na melhor companhia, sempre Maria, Melissa e as crianças, passeando aqui, no Tuti Resort, em Olímpia